Muito obrigada, o curso foi excelente, todo o conteúdo do curso, a maneira como você organizou está excelente. Realmente eu trabalho como estilista há 13 anos e realmente essa parte estratégica que fazia o engate de tudo, dessa maneira que você coloca, eu não tinha. Você é ótima, maravilhosa, eu vou te dizer, você conseguiu organizar o conteúdo de um jeito super legal. Parabéns, sou sua fã, sigo em todas as redes, hashtag e Andressa.